Nesse vídeo nós vamos falar sobre retenção hídrica ou retenção de líquidos, uma das queixas mais comuns em consultórios hoje em dia que você provavelmente aborda do jeito errado e portanto não tem uma boa solução, mas eu vou te ensinar como é que faz agora. Fica com a gente e vamos aprender! Fala pessoal, saudações metabólicas, meu nome é Guilherme Marquezine e nesse canal a gente ensina sobre metabolismo. Quero ensinar para vocês as regras básicas de funcionamento do seu corpo para que você melhore a sua própria saúde. Nosso maior enfoque é na reversão do diabetes tipo 2, que é totalmente possível aí na sua casa com medidas simples. Lembrando que reversão do diabetes significa melhores resultados com menos medicações. Hoje o assunto é correlato, retenção hídrica é uma queixa comum em diabéticos, mas eu sei que é muito comum em também quem não tem diabetes. Hoje você vai entender que apesar de aparentemente não terem nada a ver com o outro, na verdade eles têm raízes comuns sim. Esse é um daqueles vídeos que não só vai ser importante você curtir para o YouTube entender que é um vídeo de valor, mas que você vai querer encaminhar para conhecidos que provavelmente sofrem com esse problema. Faz aí a sua boa ação, vamos ajudar o amiguinho que está precisando. Muito bem, vamos entender então o que água, retenção de líquidos pode ter a ver com diabetes? Isso aqui já acaba sendo uma lição super importante para diabéticos que precisam entender como a doença vai além da glicose. Você certamente já escutou falar da insulina, certo? Insulina é o hormônio central nesse entendimento do diabetes. E você provavelmente já escutou falar e provavelmente olha para a insulina entendendo como sendo o hormônio que abaixa a sua glicose, que resolve o diabetes, certo? Pois é, tá certo, mas tem muito mais para ser entendido do que isso. Por exemplo, hoje eu vou ensinar para vocês que a insulina tem um outro papel que é o seguinte, a insulina é capaz de estimular os rins a reterem sódio, sódio aquele lá do sal. Quando a gente fala de sal, você pode imaginar aquele pozinho branco que a gente usa na comida. No nosso corpo, quando você pensa em sal, você está lembrando de água. Da mesma forma que o saleiro vai encharcando com o tempo, já percebeu? Às vezes a gente usa até um arrozinho para absorver o excesso de umidade. No nosso corpo acontece a mesma coisa, o sódio puxa muita água. Então quando a insulina dá o comando para que o rim retenha sódio, adivinha o que acontece? Ele retém água junto. Então a maior parte da retenção de sal, de sódio e de líquido, por consequência, que acontece no seu corpo, é por consequência da ação da insulina. E isso pode levar, inclusive, a sobrecarga de água no seu corpo inteiro. Como é que a gente percebe isso? Sobrecarga de líquidos podem ter graduações que vão desde um edema, de um inchaçozinho nas pernas bem bobinho, até sobrecarga e falência da função do coração contrair sangue. Retenção hídrica, retenção de líquido, pode aparecer no nosso corpo desde um inchaçozinho bobo nas canelas, até ter consequências muito graves que levam à falência do coração como bomba. Eu não estou dizendo que isso vai chegar nesse ponto em você, mas é bom ficar esperto. Vamos começar pela repercussão mais leve, que provavelmente é a que você percebe. Vou até te contar uma história aqui que você provavelmente já percebeu. Sabe quando a gente sai de um fim de semana que você deu aquela jacada? Você comeu tudo errado, comeu o que não devia, aproveitou a sobremesa, abusou de álcool, fez tudo o que não devia? Isso é mais fácil perceber quando não é o seu padrão, né? Quando você faz um fim de semana fora do padrão, você vinha mais regrado e extrapolou todos os limites no final de semana. Na segunda-feira você sobe na balança e vê que ganhou 3 quilos. E você fala, nossa, nesse fim de semana eu caprichei mesmo, engordei 3 quilos. Não, você não engordou nada. Um evento único, como um churrascão, uma festa, alguma coisa parecida, não consegue te engordar a ponto de aparecer nem no espelho, nem na balança. Quando você pensa que engordar significa acumular gordura. Mas a balança tá mostrando que eu engordei 3 quilos. Não, você não engordou 3 quilos. Você está 3 quilos mais pesado de tanta água que você reteve. Adivinha quem é que fez isso? Essa sobrecarga de açúcares e carboidratos simples em grande quantidade estimulam em exagero a sua insulina. E lembra o que eu falei? A insulina vai no seu rim e dá o comando pra que ela retenha mais sal. Só que o sal não vai ser retido em pó, ele puxa muita água junto e você acorda encharcado no dia seguinte. Você pode sentir as articulações encharcadas, você pode se sentir pesado, você pode até apertar as canelas e ver aquele buraquinho afundado lá. Isso é mau sinal. Geralmente eu recomendo que as pessoas vão ao médico porque, claro que pode ser uma coisinha banal, mas inchaço nas canelas desse jeito importante logo cedo pode ser sinal de doença mais séria. Você precisa de alguém que saiba avaliar isso. O que é completamente diferente daquele inchaço nas canelas que acontece no fim da tarde. Não vou falar que é normal, mas é muito comum de acontecer um edema, um inchaço gravitacional. Você passa o dia inteiro em pé, você passa o dia inteiro sentado, sem movimentação. E o líquido, pela gravidade mesmo, vai tendo dificuldade de subir e circular de volta pro coração. Isso pode levar inclusive a varizes, isso pode começar a engrenar em outros problemas. Mas uma parte dessa história pode ser alimentar. E isso tá no seu controle. Repara que até aqui isso é simplesmente inconveniente. É um problema. É um problema relativamente pequeno você acordar inchado, com as canelas inchadas, se sentindo inchado. Agora, essa retenção hídrica, essa retenção de volume, que nem o médico fala, volume de líquidos, aumentada e extrapolada cronicamente, arrastadamente no seu corpo, pode começar a prejudicar a sua saúde. Esse mecanismo, quando é abusado ao longo do tempo, pode desencadear, sabe o que? Pressão alta. É através desse mecanismo que a hipertensão acaba colando juntinha do diabético. É muito comum que diabéticos sejam hipertensos, não é regra, não é obrigado, mas é comum pra caramba. Assim como os hipertensos têm mais chances de um dia se tornarem diabéticos. Tem dedo da insulina nessa história e não tem nada a ver com a glicose. Agora, vocês sabem que pressão alta, por causa desse estímulo crônico da insulina, pode sobrecarregar o seu coração, sim. Pode levar a falência cardíaca no futuro, pode levar a uma pressão alta de muito difícil controle. E pode levar você a abusar de diuréticos tentando corrigir o problema. Se você tá com excesso de líquido, suas canelas estão afundadas, dá pra ver isso no exame físico, que o seu médico carrega na dose de diurético. Mas enquanto você não parar com o pastel, não vai ter jeito. E claro que eu tô falando pastel, mas você sabe que esse grupo de suspeitos é enorme. Eu tô me referindo à qualidade da alimentação. E se você entendeu até aqui o que tá acontecendo, você vai entender por que o resultado fica tão ruim, por que o tratamento é tão difícil se você não considerar a insulina nessa história. Por exemplo, uma das primeiras coisas que vão falar pra você controlar melhor o seu inchaço e controlar melhor a sua pressão, é o quê? Eu tenho certeza que eu sei. Eu tenho certeza que já te falaram pra cortar o sal, certo? Pois é, mas não tem tanto a ver com quanto sal você come. Qualquer sal que esteja na sua alimentação vai ser retido. Não é a quantidade de sal, é como você processa o sal. Eu vejo isso porque pacientes que controlam muito bem a função da insulina, conseguem, precisam consumir muito mais sal, justamente porque perdem muito sal na urina. Ficam com as canelas sequinhas, a pressão abaixa e a necessidade de remédios cai. É muito comum que eles precisem retirar remédios da pressão. Te interessa? Aliás, a gente volta pra reversão do diabetes, que todo mundo duvida. Eu tô falando aqui que existe sim, não é promessa, mas pode acontecer a reversão da hipertensão. Pessoas que fazem coisas diferentes, que aprendem a controlar mecanismos diferentes, vão ter resultados diferentes. Uma pressão melhor controlada com menos remédios. É a mesma coisa. Insulina retém sódio e é um poderoso retentor de sódio. E se você tá retendo sódio, pode saber que você vai reter líquido. Aprenda a controlar a sua insulina e observe as mudanças gigantes que tendem a acontecer no seu corpo. Esse vídeo tá bom demais, hein? Você não vai sair daqui sem me dar um joinha. Você não vai sair daqui sem encaminhar esse vídeo pra quem tá precisando. Quero ver se a gente consegue bater recordes de curtidas nesse vídeo, hein? Espero vocês. Me ajudem a divulgar o canal. Toda semana temos vídeos novos, então vale a pena se inscrever. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até lá. Um abraço e até lá.